E repetiu o fizemos ontem, mas sim prestando atenção Vamos dar conta que um dia é igual ao outro, cada manhã traz bênçãos escondidas Uma bênção que só serve, que um dia assim não pode aguardar, nem desaproveitar Se não usamos milagre hoje, ele vai se perder Esses milagres não estão em detalhe do cotidiano E precisamos viver cada minuto, porque ali encontramos A saída da nossa confusão A alegria dos bons momentos, a pista correta para a decisão Esse termarei, nunca podendo deixar que cada dia nos perseverar Que igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes Porque estamos em constantes processos de mudança